O profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, ele passava por um processo muito crítico na sua vida. Chegou a dizer que sua alma estava desolada e abatida e não tinha mais alegria e nem força. Mas em um certo momento desse processo, Jeremias encontrou uma saída. Ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim todas as manhãs. Se você está passando por um processo parecido com o de Jeremias, eu declaro na sua vida que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então traga à memória aquilo que te dá esperança e tenha um excelente dia em nome de Jesus.